Olá, boa tarde. O nosso programa hoje é mais que especial, porque Terezinha está completando hoje 170 anos. Sempre nas datas comemorativas de aniversário, a nossa capital é retratada como uma cidade moderna, referência em saúde, comércio e educação. Essa é a Terezinha real ou seria uma Terezinha dos sonhos? Nesta edição do Palavra Aberta, nós convidamos a jornalista Samara Jericó para nos ajudar a refletir sobre nossa capital, por meio de um olhar mais antropológico, analisando a memória de quem vem sendo construída sobre essa Terezinha através da mídia. Boa tarde, seja muitíssimo bem-vinda ao Palavra Aberta de hoje. Ô Tiago, eu que agradeço, agradeço o convite da Josi e o seu convite. Me sinto muito especial de participar hoje desse programa voltado para a Terezinha e trazendo a minha pesquisa de dissertação que se transformou num livro. Espero acrescentar o seu programa, já dizendo o que ele acrescenta na minha experiência. Como é bom saber que o resultado da sua pesquisa, que se transformou num livro, está sendo um destaque aqui, na sua perspectiva de trazer no aniversário de Terezinha o meu livro para a gente discutir se essa Terezinha é mesmo a memória do sonho ou se ela de fato é a melhor capital do mundo. Com certeza. Eu já vou para a segunda resposta, que é a melhor capital do mundo. Eu concordo. Sem dúvidas. Eu queria dizer a todos vocês, é difícil entrevistar jornalista, viu? É algo que deixa a gente um pouquinho tenso, um pouquinho nervoso. Eu sou desse lado aqui, sou produtora. Eu disse lá para a Júlia que eu sou produtora. Estar desse lado aqui só me faz enxergar o quanto que vocês apresentadores são incríveis nessa arte de encantar e de serem empáticos e conquistar o público. Você está de parabéns. Obrigado. Se é para rasgar cedo, então vamos fazer da melhor maneira possível, né? Porque produzir tudo isso não tem nada fácil. Algo mais necessário e bonito do que pensar numa matéria, parir uma matéria é algo muito difícil. É muito difícil. Eu comecei como repórter, tentei a apresentação num quadro de esportes, mas não é a minha. Eu me descobri como produtora. Tiago, é o que eu gosto e talvez é por esse gostar que eu me dedico tanto à produção. E amo ser produtora de TV, amo esse espaço aqui para produzir, estar do outro lado das câmeras. E não é fácil você pensar numa matéria em todos os detalhes. Quando eu comecei no Túnel do Tempo, a gente tinha palteiro, né? Dizia assim, Samara, vai ali, faz uma matéria ali no centro de conversões. O quê? Não tinha? E aí que ao longo dessa história da TV, a gente transformou o palteiro em produção. E a produção pensa em tudo. Pensa o que vai fazer, como vai fazer, quem são os personagens, qual é o foco, qual é a fala de cada personagem. Entrega para o repórter uma pauta que ele seja capaz, Tiago, às vezes, de criar um holograma e dizer É assim que eu vou montar. Se eu faço meu trabalho bem cedo como produtora, eu acho que isso é um incentivo para todos os profissionais. Porque o trabalho de TV é um trabalho de equipe. Eu preciso muito de você para apresentar aquela matéria que eu produzi, que a Josi produziu. É um trabalho de equipe. Aí tem um editor que se eu fizer uma matéria boa, o repórter fizer um texto legal. E o editor de imagem? E se ele se perder nessa edição? Não é fácil parir essa ideia e transformar ela numa matéria de TV. Está vendo como é difícil? Josi, essa que a Samara acabou de destacar, é a mola mestra que faz com que esse programa também seja conduzido. Beijão, Josi. Você que acompanha o Palavra Aberta sabe que eu inicio o programa sempre trazendo o perfil do nosso entrevistado. Hoje não vai ser diferente. A Samara Jericó é jornalista, como você acabou de conferir. Tem mestrado em Antropologia, é especialista em Comunicação e Marketing. Atualmente é diretora da Assessoria de Comunicação da Universidade Estadual do Piauí, onde também é professora do curso de Jornalismo, membro do colegiado e do núcleo docente estruturante dos cursos de Comunicação Social e Jornalismo e do grupo de pesquisa do Observatório da Instituição. Foi assessora de imprensa do núcleo de Educação à Distância da UESP, onde realizou projetos de extensão no curso de Jornalismo e publicou o livro Teresina, Memória da Cidade dos Sonhos, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá bom, tô aqui. Eu sei que você não é de Teresina, não é mesmo? Assim como eu, que sou de São Luís do Maranhão e muitas outras pessoas que acabam chegando aqui em busca de algum sonho, ou em busca de estudo, ou em busca de uma oportunidade. Eu quero saber como é que foi esse teu caminho, como é que foi essa tua caminhada até Teresina. Eu sei que foi um percurso bem distante até chegar aqui. Conta um pouquinho pra gente. Foi, Tiago, porque de fato eu só conheci Teresina em 99, quando eu vim morar aqui, né, e me apaixonei. Mas em Picos, eu sou de Picos, amo minha cidade, cidade não só com aquele clima calorento, mas também de pessoas, né, que acolhem muito bem. Mas eu sou de Picos, eu estudei até oitava série no Colégio das Irmãs, e lá não tinha essa segunda parte da educação. Então eu fui estudar em Petrolina. Por conta de uma greve lá, eu voltei pra Picos, comecei um curso técnico de contabilidade. E sempre trabalhando, né, por muito tempo eu me dediquei ao trabalho, ajudar dentro de casa. Minha mãe era viúva com quatro filhos, então todos os filhos tinham que trabalhar e ajudar em casa. Por isso que a educação é tão importante pra mim, porque realmente transformou depois a minha vida. E aí chegou um momento que eu disse, eu preciso estudar, eu preciso ter um curso superior. E aí eu fui, meu irmão passou no concurso em João Pessoa, me levou, eu fiz o vestibular lá, passei, né, depois eu fui pra Campina Grande, eu passei o vestibular, eu fiz o vestibular em João Pessoa, mas fui estudar em Campina Grande, fiz dois anos e meio. Quando eu vim passar o Natal com uma mãe já morando aqui, né, um amigo era, trabalhava na Antares, e me convidou, disse, Mara, precisamos de jornalista, você não quer? E eu vim atrás dessa oportunidade. O único vestibular que eu fiz, Thiago, foi pra jornalismo. Era o que eu queria ser, era ser jornalista. Então eu falei, não, vou aproveitar essa oportunidade. Cheguei aqui em 99, pra trabalhar, como na rádio, depois fui pra TV, como repórter, e aí nunca parei. Então, e desde 99 eu decidi que era aqui, em Teresina, que eu queria ficar. Era aqui. Essa também é a minha terra, assim como o Picos, mas a Teresina é a minha terra do coração, e tudo que eu faço é realmente pensando e oferecer o melhor. Seja mostrando coisas ruins ou boas, mas mostrando a Teresina, que eu sou apaixonada. E aí eu parei, nunca mais saí daqui. E encontrou o que buscava. Eu encontrei a oportunidade, os amigos e a família que eu buscava. Sou muito feliz em Teresina. Bom demais. Certa vez eu vi uma entrevista sua que você fala que viu Teresina de dentro das redações. É verdade. Viu Teresina, teve esse olhar por Teresina com a sua experiência na docência. E dá para fazer um balanço desses dois momentos, assim, de ver Teresina pelo prisma do jornalismo e ver Teresina pelos olhares dos seus alunos. Tem uma certa diferença? Como é que é? Tem. De dentro das redações, Thiago, eu acho que eu fiquei muito automatizada, sabe? De enxergar uma Teresina muito quadrada. Com a docência, por meio das pesquisas, eu consegui enxergar uma Teresina ainda maior. Maior no sentido das diferenças. Porque Teresina tem tanta história linda, tantos personagens. Talvez o fato de eu ter trabalhado muito tempo em programas policiais, às vezes, sabe? Talvez tenha me deixado um pouquinho quadrada e só olhava para um ponto de Teresina. Na docência, a gente consegue enxergar uma Teresina mais bonita, maior, claro. Com mais dificuldades, mas também com personagens incríveis. Que fazem uma Teresina mais humana, mais sensível. Então, eu consegui juntar isso. E foi o curso de antropologia que me mostrou. Porque, realmente, eu estava muito engessada nas minhas pautas, no olhar para a Teresina, fazendo as mesmas perguntas que você sabe que no jornalismo a gente tem que seguir. E eu acho que essa oportunidade da docência e sair do curso de jornalismo para entrar no curso de antropologia, no mestrado, fez eu ampliar esses horizontes. Se eu consigo ver uma Teresina mais dinâmica, mais rica em personagens, com mais histórias e com mais desafios para a gente poder encarar. E que Teresina é essa, afinal de contas? É uma Teresina que... Ah, eu vou para o meu livro. Ótimo. Eu vou para o meu livro. Sabe por quê, Tiago? O livro que se chama Teresina, a memória da cidade dos sonhos. É do Alcides Nascimento. Ele diz que a gente criou uma memória baseada em modernidade. E quem é que trouxe essa memória baseada em modernidade? O livro foi escrito em 99. E está falando de uma memória, de uma cidade dos sonhos. Por quê? Porque desde a transferência da capital para cá, de Oeiras para cá, se criou uma ideia de que Teresina é cosmopolita, é moderna, sem perder os costumes. Mas será que é mesmo? Então, será que ela é? Ela é feita somente de fatos positivos? Porque no meu livro, eu investiguei o jornal Diário do Povo durante 30 anos. Com um caderno especial que é voltado para Teresina. E não tem nessa história do Diário do Povo, uma fala sobre a higienização que se fizeram dentro da cidade. Parece que as memórias precisam ser sempre positivas. Quando se fez 154 anos dizendo que Teresina era cosmopolita. Como cosmopolita se a gente enfrenta dificuldades grandes, ainda de higienização, de não olhar para esses grupos minoritários. A memória da cidade dos sonhos, Thiago, é baseada num discurso político, institucional. Em 30 anos da minha pesquisa, mais de 150 matérias investigadas, quem fala? Quem fala é a prefeitura. Quem fala é o político. Olha para uma memória e diz assim, a partir de hoje eu vou ser grande. Mas como que eu vou ser grande se eu não olho para a falta de moradia? Como que eu vou ser grande se eu não olho para esse passado e vejo que a gente fez uma higienização preconceituosa? A memória da cidade dos sonhos é baseada num discurso institucional de uma cidade que não teve problemas, que sempre olha do presente para o futuro. Ufanista, até. É, ufanista. Então, isso tem uma repercussão muito grande na nossa identidade. Às vezes a gente olha para esse passado, vê uma cidade grande assim, sem problemas. Como que não tem problemas? A gente imagina uma interessinha perfeita. Essa é a cidade dos sonhos. E às vezes a gente deixa de enxergar aquilo que está muito próximo. No livro, na dissertação que se transformou no livro, e você pode baixar pela editora da UESP, é gratuito. Como é que faz, então? Lá, entra no site da UESP, entra no site da UESP, UESP.br, vai lá na editora, baixa, lê o livro, todos os livros são gratuitos da universidade. Lá a gente vai mostrando esse percurso, dessa memória, que os políticos tentam cristalizar na nossa cabecinha. E cristalizar mostrando que nós somos grandes sem olhar para aquilo que merece, que é o público. Então, por que eu devo... Hoje é o aniversário de Teresina, né? Se você pegar os jornais de hoje, não tem uma memória de luta que se transformou em grandeza. Tem uma memória silenciada. E, Tiago, e público, existe uma diferença muito grande entre memória esquecida e memória silenciada. Muita gente tenta silenciar uma ditadura. Se você procurar for atrás de matérias, muitos jornais, e o jornalismo contribuiu muito para isso, tentou silenciar as coisas negativas. Eu não sei... A minha pesquisa parou quando eu fiz... A minha pergunta era que memória o jornal Diário do Povo constrói sobre Teresina? Mas vale uma pesquisa para saber por que em 30 anos o jornal não tem uma história de luta que se transformou em algo que marca a gente pela nossa força. Não tem uma matéria que fala sobre isso. Como se aqui fosse um paraíso. Será que essa memória foi silenciada de propósito? Ou ela foi esquecida porque no jornalismo a gente tem a correria, né? De fechar as coisas, fechar aqui o caderno, e aí esquecemos. Mas a gente precisa se perguntar por que que na nossa identidade não tem histórias de luta para a gente lembrar e saber quem eu sou e para onde eu quero chegar. Samara, o papo está tão bom que o nosso primeiro bloco passou. Já? Já, voando. Desse jeito, né? Mas me surgiu aqui uma dúvida antes da gente ir para o nosso intervalo, que você já vai pensando, até para responder para o nosso telespectador, esse recorte que você faz dessa tua pesquisa são apenas das matérias com ênfase no aniversário da capital. Não é isso? Sim, no caderno especial voltado para a Teresina, que sai sempre no dia 16 de agosto. Perfeito. Então, se criou ou buscou esse sentido de pertencimento? Mas fala daqui a pouco. Tá bom. Viu? Olha só, eu sei que você está amando essa entrevista, essa conversa com a Samara, assim como eu, mas é daqui a pouco. Nós vamos fazer um rápido intervalo, não sai daí, porque o Palavra Aberta Especial do aniversário de Teresina volta já. Amiga, eu estou aqui para te dar um alerta. Está vendo essa fita lilás aqui no meu peito? Ela lembra o agosto lilás. Ela é uma campanha pelo fim da violência contra a mulher. E fica ligada, porque violência não é só física, não. Ela pode ser psicológica, moral, sexual e patrimonial. É assim que ela começa a dar os primeiros sinais. Cuidado com os relacionamentos abusivos. Procure ajuda. Denuncie. A TV Assembleia apoia o agosto lilás pelo fim da violência contra a mulher. E nós já estamos de volta com o Palavra Aberta Especial aniversário de Teresina e claro que a gente vai continuar conversando com a jornalista Samara Jericó sobre essa perspectiva da Teresina ser uma cidade dos sonhos ou ser a melhor capital do mundo. Eu gosto das duas coisas. Eu deixei uma pergunta. A gente sabe se dentro do recorte da pesquisa que você faz você consegue perceber nesse material em que você analisou um algo que traga um verdadeiro sentido de pertencimento. Olha, Thiago, eu vou para a pesquisa e para a docência. Isso seria para mim uma hipótese de que o que eu vou te falar. Eu acho que a memória midiática ela não traz como hipótese ela não traz um sentimento de pertencimento. E eu vou te dizer por quê. Mas isso é uma hipótese porque eu não pesquisei. Eu estudei dentro do arquivo do jornal as matérias por meio da análise de conteúdo. Eu teria que ir para a rua. Mas por que eu acho que não traz um sentimento de pertencimento? Porque a memória midiática e a gente não pode falar de memória social sem falar da memória midiática hoje a gente compra a memória nas nuvens. A gente está tão preocupado com isso. Porque a memória midiática ela vem todo dia com centenas de informações. Centenas. E o público para consumir o de hoje parece que tem que esquecer a memória de ontem. Então o que se escreve hoje sobre a cidade de Teresina e da forma como está se escrevendo pelo menos no jornal um discurso político politizado institucional sem a participação do público eu acho que isso a gente diz que é uma memória compartilhada mas pertencimento não porque eu não me identifico com aquilo que está ali naquele discurso. Não tem a minha história. Não tem o meu passado de luta. Tem uma memória a partir de a partir da vinda para cá pronto essa é a única memória que faz eu pensar Teresina grande do presente para o futuro. Então como que eu vou me sentir pertencendo a essa cidade se minha história não está dentro dela? Não está pelo menos na minha pesquisa. Se a gente for analisar outro veículo para descobrir realmente dar uma resposta conclusiva eu teria que ir para o campo mesmo para a rua. Vamos saber se amanhã na quarta-feira Tiago agora eu vou deixar para ele quarta-feira você vai entrar em contato comigo e dizer Samara eu li as matérias especiais de Teresina e me identifiquei ou não me identifiquei. Por quê? Porque essa memória institucionalizada pelos órgãos públicos ela não afeta o público. Não há identidade. E memória e identidade andam juntos é a mesma moeda. Se eu não tenho uma identidade muito forte eu só sei que ah, eu sou da capital e daí eu sou de Picos e tenho muito orgulho e lá a gente tem às vezes algumas características qual é a identidade de Teresina e para onde ela vai me levar. Você traz um aspecto muito importante que é essa questão do termo da nomenclatura e da identidade. Quando a gente pensa em Teresina e você remontou a Picos a gente também pode pensar que Teresina é essa cidade que recebe muita gente. Isso também não acaba provocando uma falta de identidade muito por conta disso? Não. Eu não acredito. É uma questão muito pessoal de acreditar que não. Teresina recebe muita gente do interior. Recebia mais porque hoje o interior está se fortalecendo com universidades. Picos tem universidade estadual, tem federal e tem particular. Então o interior está se fortalecendo. Mas se a gente não tem desde a nossa origem um discurso não um discurso único porque não precisa existir mas um direcionamento claro se a gente vai agregando 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 sem saber quem nós somos realmente fica uma identidade muito frágil toda furada. Mas não vejo que seja um motivo da vinda das pessoas de outros espaços que elas poderiam agregar. Mas é porque na nossa história de acordo com o que eu pesquisei a gente está se iludindo num discurso de uma cidade que nasceu grande. E só isso é. Não. Ela não nasceu grande. Ela nasceu com lutas com desafios Parnaíba brigou para ser capital Oeiras brigou houve um discurso todo não Teresina vai ser a capital porque eu quero. E acho que isso prejudica um pouco a escutar a cidade tem um autor que eu gosto muito de ser tor que ele fala que a cidade é plural justamente Tiago porque a gente tem uma capacidade incrível de agregar olhares falas interpretações se a gente não agrega o discurso de quem eu sou realmente vai ser sabe aquele tabuleiro de pirulito lá em Picos tinha um cara que vendia um tabuleiro com os pirulitos assim nossa identidade vai ser toda furada porque da origem a gente não sabe quem nós somos fica difícil dizer para onde que a gente vai E a partir daí o que pensar então o que o Terezinense que está acompanhando agora esse programa pensa afinal de contas não sou esse Terezinense tão dessa cidade tão grande e afinal de contas que Terezinense eu sou eu vou levar novamente para o meu campo e para o seu campo do jornalismo se a gente já não pode separar a memória social dessa memória midiática porque o jornalismo faz parte eu acho que a gente poderia fazer uma pergunta para nós mesmos jornalistas que memória você Tiago com seu programa quer deixar para Terezinha que memória nós estamos construindo de um público trabalhador de um público carismático de um público que sabe aonde quer chegar que é forte que é guerreiro que se reúne como antigamente nas portas que é acolhedor que histórias nós vamos deixar pelo jornalismo se o jornalismo contribuir eu acho que a gente vai se identificar poxa eu sou eu sou esse Terezinense acolhedor eu sou aquele Terezinense que sabe que tem as diferenças sociais e que vai lutar para diminuir eu sou aquele batalhador isso precisa ser contado então a pergunta que se pode fazer para uma nova pesquisa é como o jornalismo está contribuindo de fato para uma memória a partir de agora porque eu preciso saber quem eu sou e aí quando eu penso o título o título era assim mas era 154 anos a cidade cosmopolita poxa né a gente não tem assim 154 anos a cidade do povo não tem parece que a Terezina não é a cidade do povo é a cidade de alguns não é a cidade do povo e se não é uma cidade do povo não é a cidade dos sonhos para a gente não cidadão comum não e o jornalismo pode contribuir com isso mesmo não tendo mesmo não tendo força suficiente para transformar uma matéria num sentimento de pertencimento já que a gente sabe o tempo todo está divulgando informações ele já não sabe o que fazer vai comprar memória nas nuvens né porque não consegue você sabe um telefone fixo da Josi jamais tudo anotado é no celular se perder o celular já era então já era e aí para isso que a gente está caminhando autores falam Tiago e o público que nos assiste agora que a gente está vivendo na verdade um boom do esquecimento porque a gente já não vive mais as coisas né eu tenho certeza que a Josi não lembro de quando ela me conheceu né no passado mas eu lembro então a gente não compartilha mais essa memória vai ficando cada vez individualizada e se a gente não compartilha essa memória não pode fazer parte da nossa identidade de Terezina porque eu fico com a minha você fica com a sua memória individual a gente não compartilha com o público e aí e a pior situação partindo da perspectiva do seu trabalho da sua pesquisa é quando se cria uma memória ilusória uma memória ilusória uma memória falseane né é uma memória falseane né mas tudo por conta dessa falta de conhecimento dessa falta de conhecimento e nós jornalistas podemos melhorar isso de quem eu sou eu não posso Tiago pensar não somente de quem eu sou mas também do que eu esqueço não só daquele que eu memorizo porque memória é lembrança e esquecimento tem memória que eu quero esquecer por ser traumática mas tem memória que eu preciso lembrar então se eu não sei quem eu sou essa memória é sempre fragilizada né e se ela fica fragilizada pode ser que sabe eu vá me iludindo com algumas histórias e isso não é nada bom para o povo e como é que tem que ser essa construção do futuro assim já pensando para o futuro para os próximos anos assim o que tem que ser pensado eu acho essa é uma pergunta difícil como jornalista eu acho que a gente tem que voltar nossos olhos para as boas histórias que estão no meio da cidade eu acho que a gente não pode fechar os nossos olhos para esses desafios não que a gente deva mostrar sempre coisas ruins não mas a gente tem que mostrar coisa ruim uma possibilidade de como melhorar isso o jornalismo está lá no meio do público e a gente precisa contar essas histórias as pessoas vão se identificar com coisas boas e ruins mas essa é a nossa história Tiago e o jornalismo pode trazer isso para que a gente tenha esse sentimento de pertencimento a uma cidade que tem seus problemas mas que tem realmente grandes histórias grandes personagens e que por isso a gente pode acreditar numa cidade realmente uma cidade dos sonhos mas que seja real fazendo o que a Samara fez lá atrás equilibrando o que viu nas redações e também na academia isso é verdade a gente só precisa olhar com mais cuidado olhar não quer dizer que vai estar enxergando mas olha enxerga analisa isso com calma porque a gente pode individualmente e claro coletivamente fazer uma cidade que seja de fato melhor para todos nós eu acho que é impossível a gente viver sozinho Tiago estar aqui compartilhando essa pesquisa já é um bom sinal por isso vocês estão de parabéns trazer pesquisas que retratem a nossa cidade esse é bom porque conhecimento memória e aprendizado talvez esse programa fique um pouquinho na memória e outros pesquisadores venham para trazer daqui a pouquinho uma memória mais linkada com o pertencimento e a identidade teresinense muito obrigado viu foi incrível foi maravilhoso muito descontraído vai ficar na memória ah tomara obrigada você deixa aí para teresina teresinense 170 anos eu quero dizer que eu amo teresina amo demais eu amo essa cidade eu pensei em escrever sobre a Frey Serafim porque quando eu cheguei aqui era era a avenida que me dava um norte para andar então eu tenho um grande carinho mas teresinense né vamos saber a nossa história vamos saber quem nós somos e vamos lutar por uma teresina realmente de fato que seja melhor para todo mundo cosmopolita beleza mas de oportunidades para todos e a educação faz parte disso sem a educação eu não estaria aqui ela transformou a minha vida e transformou a vida da minha família eu acho que quanto mais educação a gente ofertar para o nosso público com mais oportunidades eu acho que a gente tem condições de criar uma cidade melhor muito bem parabéns Teresina muito bem parabéns parabéns a você pela pesquisa eu que agradeço eu agradeço obrigadão e obrigado você que acompanha sempre o Palavra Aberta faço minhas as palavras a Samara Teresina merece todos os parabéns e todas as palmas a cidade é maravilhosa eu já moro aqui há 25 anos olha teresinense já me sinto não de fato ainda não de direito fica a dica fica a dica fica a dica muito obrigado pela companhia de vocês você pode assistir novamente estas e outras edições do Palavra Aberta claro em nossas redes sociais é só conferir e a gente tem um encontro marcado sempre de segunda a quinta-feira sempre às 12h30 da tarde aqui na Tela da TV Assembleia e espero você na próxima edição do Palavra Aberta tchau 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 Tchau